Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, estamos aqui hoje novamente com Calfdute, eu quero voltar essa pegada do Calfdute rapaziada, porque eu acho Calfdute muito louco Aqueça enquanto puder, seremos mobilizados em breve Eu vou socar a bazuca para todo lado, porque eu não tenho medo de gastar a bazuca não, ela é grande e faz traga Soldado inimigo chegando A preparação já acabou, agora você se mobiliza para a zona de combate Agora é o pra valer rapaz Não tem mais de bigode, você viu? Tão menino no meio, o nego no meio Battle Royale, não morre, mantenha seu time na luta Se você passa, morrer e manter meu time na luta, tava bom E agora é um saco de riqueza E aí Arthur, criança, velho, meu favor Eu vou fazer o que é tipo, Kaiser, eu vou fazer o que é tipo Tio Vai cair, você vai cair Você vai cair, você vai cair Você vai cair, você vai cair, você vai cair Você vai cair, você vai cair, você vai cair Você vai cair, você vai cair, você vai cair Achei uma pistola aqui Não quero pistola não, você tá me chamando como palhaço Pega tudo que eu... Fuzil de assalto marcado Fuzil eu quero, me dá Ih, esse aqui é top Os caras ouvante aí, só pra avisar, ficar espartinho Marcando inimigo Tem cara aí, ô Santos Nossa, é isso Ai meu Deus Arma pelonta Ixi Negócio apelão demais, ué Aí eu boto a cara, agora eu faleço Seu aliado foi marcado como um alvo procurado De cobertura Não, mas você é muro também, né Da cobertura aqui no meio do troca de tiro Como que faz isso? Paz, aqui o trem tá doido Preciso de médio calibre Correu, né? Vante inimigo ativo Os caras tá lá, mano Tô indo Tô vendo Correu Correu Eu não tenho medo de falar, não sei o que ele faz não, hein Estão atirando, hein Vamos lá Vamos lá Muito bom Sua equipe tá na zona segura Seu companheiro tá de volta na luz Nossa, mas Isso é um foco de respeito, é forte trabalho agora O contrato de procurado falhou Seu aliado foi IMEA Agora vai dar Caiu os dois palhaços lá Pô, palhaço Cara, eu matei um só Morri dois É isso? Ixi, morri dois É louco Morri fácil de bar Tem reforços chegando na área Eu sou de porco Eu sou de porco Eu sou de porco Oxi, marido Tá aqui Ó o louco Passou lá Seu colega tá remobilizando Muito bem Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Vai, mas dá um... Vant-R hostil no ar A gente interceptou a rede inimiga Ache as estações de transmissão deles E pegue inteligência antes que derrubem a gente Vant-R hostil ativo Inimigo descendo na área De olho no céu Vamos lá Eles mobilizaram o... Seu colega tá remobilizando Muito bem Não deu Não pegou em ninguém Caraca, mas não Inimigo marcado Você me assusta, mano Então se não Eu já ia matar você Só que você é meu amigo Se não Eu não sou você mesmo Tive lá em cima Tem reforços chegando na área Tô vendo Um aqui Finalizou ele Eles me acertaram Nossa, cara Que isso Ficou tudo 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 Tá doido, né? Que bala, olha Seu companheiro Tá de volta na luta Bom trabalho Aonde? Vou cair lá no troto Que é, cai, mano Não tem arma, mano Tá fechando tudo Aqui eu não tenho arma Vã de inimigo na área Nossa Nossa O cara morreu Peguei uma arma que parece 12 A liquidação tá ativa Os preços da estação de compra foram ajustados Não tem conta Vai dar bom Vai dar bom Caralho Eu matei um, mano Os caras mateu Dois Corrimento inimigo avistado Calma aí, mano Segura aí Segura Se prepare A janela de ressurgência vai fechar Inimigo descendo Na A.O. Você tá perdendo o terreno É melhor ir pra zona segura agora Tem reforços chegando na área Os preços voltaram ao normal Vindo pra lá Mata não, mata não, mata não Soldado inimigo chegando Mata não, mata não O inimigo levou essa Mas a gente volta pra acabar Ainda boa aqui Só faltam 25 Atenção, a ressurgência não tá mais ativa É agora ou nunca Caixa Rapaziada, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui E cada dia eu vou soltar um pedacinho Um pouquinho De Call of Duty aí De noite Então todo dia de noite Vocês vêm aqui no canal Conferir um videozinho aí De Call of Duty Né mano Já vou avisando Não sou bom Sou ruim Sou noob Mas tô aí à disposição Pra melhorar Fechou rapaziada? Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha pra aquele amigo seu Que é noob Do Call of Duty igual eu Qualquer coisa nós joga junto aí também Já vira uma zoeira toda Todo mundo no Fechou? Valeu rapaziada Tomo junto Fui Bechou Bechou